Salve galera, quem fala sou eu, o Wiz! Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim E hoje nós estamos aqui pra trazer aquela série que vocês gostam tanto e que sempre dá like, já pode dar o like aí Que é a... Batalha de Bebês! E hoje nós estamos aqui com o Jerry pequenininho, né? Que é bebezinho e com o Tom bebezinho também, desde pequeno ele já era tentado, entendeu né? Já briga já Sim, sai daqui seu ratinho malvado! Esse aqui é o gatinho bobão Eu achei muito bonita essa Lucky Block aqui, nossa Mas eu acho mais bonito esse carinha aqui, tem umas orelhas maiores aqui, ó, esse single aqui, ó Eu não acho não, eu acho mais bonito esse marrom aqui, hein? Olha lá ele metendo louco aqui, ó, fazendo tão passinho de dança voando Eita, passinho do Românio, mano, seu louco Passinho do Românio, já dançava funk desde pequeno Sim, metiu louco E pessoal, pra quem não sabe aqui, a gente vai ter que destruir essa Lucky Block Pegar uns itens e depois a gente vai ter a luta, né? Sim, aí depois que a gente estiver bem equipado, nós batalha o Tom contra o Jerry e é isso aí Sim, eu tenho o meu spawn point aqui que tem a bagulha, a picareta de dinamante e uns pão louco E você também tem um de bagulha louco aí Sim, eu tenho aqui um queijo, haha, mudei o nome pra queijo Olha aí, seu louco em mim Sim, já vamos começar então? Sim, lembrando que é dificulte 1, dificulte 0 aqui enquanto pega os itens, então vamo? Vamo, já comecei, nossa! Pega, vamo ver Eu peguei um arco muito legal já Ah, legal, né? É legal pegar arco, né? É, mas eu sou meio ruim de mim, lembra? Ah, é verdade, é pelo menos isso, né? Pelo amor de deus Nossa, eu tô me lanciando Ah, meu diamante ficou em cima da cama Ih, se lascou Eita, brotou outro diamante aqui Brotou dinamante? Ô, eu não tô dando muita sorte aqui não, bicho piruleta Eu tô pegando um fogo, bicho, tô da hora O que acontece comigo não, no começo sempre dá bom Mas no final o Rick sempre pega, o Rick não, né, o Tom Sempre pega mais coisa pior que eu Mas a gente já era Tom e Jerry alguma vez na nossa vida, já? Mas já, cê não lembra não aquele dia lá? O dia, aquele dia, eu não sei que dia cê tá falando não Ô, cê tá me metendo louco, né? Eu? Não, que exato Sim, nossa senhora, eu gostei aqui de um bagulho louco aqui Eita, meu Deus do céu Sabe o que é o problema? Vem muito item ruim, né? Nossa senhora, item ruim demais, meu Deus do céu Aí ó, a gente tem que ficar jogando fora, porque lota o inventário Lota tudo essa bagarosa, que a louca, meu Pior, capilhoto, opa Eita, pega, o cara já falou que tem item bom Eita, meu Deus do céu Ah, tem problema em falar que tem capilhoto, né? Ainda mais se falar que eu tenho oito Nhaaaaaah Que? Meteu louco em mim, meu Deus do céu Ah, não Oito, capilhoto? Eu não falei nada disso não, tá novo? Ah, mano, eu não gostei desses bagulhos não Mentira A galera que explode não é do que bloco Mano do céu, eu tô ficando muito bom nessa vida Eu não, eu tô ficando fracão, que eu não tô achando nada Sério? Viga, sai daqui Ô, cê, cê não é o tal do Ife Herodes? Não Ah, eu sou bom nesse negócio posto do desejo Esse negócio que dá bom pra mim Posto, posto do desejo Sempre dá bom pra mim Ah, e o quarto inteiro vai pegar fogo É, então, eu tinha tentado falar esse bagulho aí, mas não deu certo Ai, tá dificulte zero Dificulte, nossa, dificulte zero? Do nada, é, já dei já Eita, pega É tipo assim, é complicado, né? Do nada os bichos nascem É, mas é assim mesmo que acontece, né? A gente quer ver a Lucky Blocks Oba, vou usar essa Lucky Pochon, mentira, não pode usar Lucky Pochon aqui, gente É só uma Lucky Pochon que vai valer Só uma Lucky Pochon que vale Depois ainda vai explicar as regras mais certinho pra você Sim, né? Porque tem várias regras Na verdade não tem não, mas É bom falar que tem várias porque daí tem poucas depois Aí eles falam, nossa, mas não era várias? Mas não, era poucas É, aí você vai falar que eu tava mentindo ainda É, meteu louco, meu Deus do céu Tá, é, você tá fortinho então ou tá ruim? Nossa, eu tô com raiva aqui de uma bruxa maldinha Como assim, mano? Morre, 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 morre Eu tô lutando contra a bruxa Bruxa? Como idiota Eita pega, o cara tá lutando mesmo, loucão? Ah, lógico, essas bruxas tá matando os outros Nossa, bruxinha, ô bruxinha Eu tenho um recadinho pra você Pode matar esse rato maldito aí Ô, não fala assim de mim não, hein? Sou seu inimigo, mas não tanto assim, ô Ah, tô nem aí pra você, você tem que falecer mesmo Ô, 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 isso aí é maldade, sabe? Porque pensa comigo Se um dia você quiser queijo e eu tiver Eu nunca vou te dar Eita pega Mas eu não quero queijo, eu gosto de leite Eita pega, quanto que é isso? Nossa senhora do céu, eita pega Nossa, eu tô com dois packs de dinamante Ai, ai Deu ruim? Deu muito ruim aqui, ficou tudo bem Nossa senhora, dá time set aí, que bagulho ficou louco Pô, não dá não, sério Eu, eu, eita pega, barra dificulte, eita delícia, pô Nossa senhora, o bagulho tá louco aqui, hein? Nossa, acertei, louco Ai meu Deus do céu, nasceu um bicho louco aqui Nossa senhora, quanto livro do bom, nossa senhora Eita pega, o cara tá mó forte, tô vendo que eu vou me lascar nessa vida Meu Deus do céu, viu Pô, você, você trata de parar de apelar desse jeito aí, que eu tô sabendo das suas maldades Que maldade, eu nunca mais coloco item de ouro, gente, nunca, nunca Pessoal, eu joguei a Lucky Potion, porque não vale, viu, não é porque eu sou burro não, viu É, o pouco sempre assim não é burro, mas não pode usar algumas coisinhas Tem muito bagulho que não pode usar, daí a gente tem que jogar fora Ah, olha aqui, zumbi gigante, sai fora Sério, zumbi gigante, eu vou ajudar você no dificulte zero Eita pega, um Lucky Potion pode Unlucky? Olha que safadão, meu Deus, eu tô vendo Ah, eu peguei uma Unlucky horrível Ah, eu nem peguei, você tá reclamando de barriga cheia aí, meu Deus do céu Nossa senhora, tô abrindo tudo, tô nem aí que tá acontecendo, é bicho pra lá, bicho pra cá Bicho piruleta? Bicho piruleta E aí você conhece o bicho piruleta? Oi, eu juro, eu nunca mais vou pegar, eu conheço, é meu amigo Ai meu Deus do céu, cai no buraco aqui Eu não sabia não? Seu amiguinho? Ô, apresenta pra mim, ô, você tá me, você tá me zoando, você não é amiguinho dele não Eu sou assim, é o bicho piruleta e somos parça, nossa senhora Meu Deus do céu, o bagulho é louco, mano, o bagulho é louco Nossa, caiu, caiu um monte de dinamante aqui mais Peraí, eu preciso só desse bloco de ouro Eita, que bagulho bão, me dá as contas Esse bloco de ouro que isso é bão, porque eu não ia fazer capiroto Hã? Não falei nada não Como é que é? Olha esse cara é mó safado, ele tá cheio dos esquemas Esquemas? Meu Deus Você tem esquema bão Ô, bãozão, eu vou meter, ô, louco Eu vou até dar mortal e pegar pra cima, mano Eita, pega! Esse aí eu não conheço, mano Ô, pare de pegar a mãozouro É, você deixou pra trás e não sei de nada Esse cara invadindo aqui meu território É, você sai e foda, você mete o louco Ó, você pare de invadir meu território, eu vou dar flechada Eu tô pegando ele aqui, esse brox, aqui, ó E aqui, brox, meu Deus do céu, essa é muito bom Nossa, já vão me garantir aqui, né? Nossa senhora, eu tô ficando bom Como é que fica bom? Me ensina Acho que não dá pra pegar mais que uma, não Ai, dá sim Mas que uma o quê? Não sei Acho que não dá, não Eita, pega Que uma o quê? Meu, eu sempre acerto os blocos Sabe quando tem um bom e um ruim? Eu sempre acerto o bom É incrível Você, você é incrível? Não, eu, eu, eu sou, eu sou o ortudo de azarudo do mesmo tempo Azarudo? Sim Eu vou matar esse bicho aqui, matei Eita, pega Ah, vai falhar o povo que tá assistindo o vídeo aí que vocês não são azarudo também Eu não sei o que é azarudo não É quando tem azar Ah, entendi Oh, e eu sou azarudo então Eu acho que é Opa, oba, oba Gostar mais dinamante? Não, não é É bom, dinamante é bom, hein? Ah, eu gosto também um pouquinho Nossa, mais diamante Isso já pode lutar já, né? Sim, só vou pegar o diamante que é meu aqui É seu? Tá com o seu nomezinho? Tá, agora é tá Eita Eu nunca tive um dinamante com o meu nome Eu não tô gostando disso não Eu quero um dinamante com o meu nome Mentira, né? Você acredita em mim? Gato burrinho Gato burrinho Ah, gato burrinho Tá, vamos começar Nossa Bem no final de novo Nossa, só porque você falou bem no final de novo eu vou meter o jogo Ah, explodiu tudo, eu vou morrer Ai, perdi minha mão Nossa, vou pegar um monte de coisa Nossa, bem no final novamente Oh Eita Chega, chega, gente Chega, tá tendo muita azar Vambora Vamos lá fazer o gi Eita Mais bagulho Nossa, vou meter o louco agora Nossa, mais coisa Agora eu vou sair fazer o rapa Eita Pega Já vamos agora, né? Agora vamos Eita Pega, bagulho louco Nossa senhora caindo voo Então vai, os itens são esses aqui, ó pessoal Esses são os itens que eu vou usar É pra fazer meus itens Eu vou mostrar, eu sou esses aqui, ó Tá vendo? Isso aqui, isso aqui Isso aqui Luizinho não, é de Jerry Jerry Vamos pra luta Então, pessoal Tamo aqui já pra lutar Vamos lutar Sim Eu fiz aqui todos os nossos itens Ó, tá vendo? Todos os itens É, negócio nervoso A gente só tá fazendo um pit stop aqui pra comer um bagulho e tomar um leitinho aqui Sim, porque, ó Eu tô comendo meu queijo suavão aqui Acho que isso é muito bom Meu Deus É, meu Ah, para de papo, seu filho da mãe Ah, vai pra lá Ah, esse aqui é o meu lado Ah, seu filho da mãe Ah, vamos começar essa batalha então também Pra quem não sabe, né? Três vidas Só vai valer Sim Quando morrer pra player Se morrer pra alguma outra coisa Sim Não vale Tem que ser lá Rick Marinho matou o Ifeiroz Ou se não, o Ifeiroz matou o Rick Marinho Aí vale Exatamente Eita, pega Então Então o que? Vamos lá Partiu? Deixa eu só mudar um bagulho louco aqui Pra ficar melhor aqui que tá travando um pouquinho o meu joguinho Agora vai, meu Deus A gente tá num banheiro louco aqui, eu tô numa privada Pode ir, meu Deus do céu? Nós que pode Ai, meu Deus Eita, pega Eita, pega Nossa senhora Eita, pega Tá travando tudo, nego Mudamos o dificulte? Não mudamos Mudamos, mudamos, mudamos Não, tá dificultinho 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 Eita, pega Ai, tá travando tudo aqui o negócio Mas vamos assim mesmo Vai, nossa Tá difícil essa vida Tá difícil demais, meu Deus do céu Vou te bater Vou te bater, meu Deus do céu Nossa Nossa, tá travando muito Esse aqui é o desafio do lag A gente vai Nossa senhora Ai, meu Deus Tá travando tudo Eita, tá difícil viver Eu tô venenado nesse negócio, tá ligado? Bate, bate Eu tô doidão aqui Eita Eita, comeu capiroto Nossa senhora O cara comeu capiroto O cara comeu capiroto Nossa, me ferrei Travou tudo Nossa, o cara errou tudo Gente, do lag O lag O lag maldito Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu O cara tacou a espadada no teto Eita, pega Tô travando aqui Não tô conseguindo nem clicar Vai Tá foda aqui o negócio Eita Eita bicho pequenininho da PESTE Chais Verdade, eles honradinho Eu tô indo Ai, meu Deus do céu Eu não acerto esse bicho nem ferrando Meu Deus do céu Oh, o bicho tá com a espada na mão E tá me batendo ainda com a outra espada Nas cotas, mano Eita pega Eita pega Foi por um coração Nossa senhora Ai, ai, ai Nossa Eu também tenho Nossa, se ferrou bastante agora Sai fora, filha da mãe Eita Eita pega, tô mirando pra onde Tá difícil essa vida A gente tem 500 mil capilhotos Nossa, o cara vai tomar o meu capilhotos Capilhotos Maçã douradas A armadura vai quebrar Nossa, eu não tenho mais armadura Meu Deus do céu Ai, meu Deus, vou morrer, ai Jesus Eita pega Não Eu tomo leite, falhou Falhou, meu Deus Ai, quando eu tomo leite, sai a capilhotos Sai, sai, sai Sai, sai, filha da mãe Vou morrer Sai Não morreu, filha da mãe Nossa, foi boa essa Você foi na intenção boa Mas não deu certo pra você, não Opa, opa Opa, Jesus O cara não morre Ele tem capilhotos até Dá pra dar e vender Oh, nenê É muito bom ser um ratinho É, não acerto nem a pau você O bicho pequeno dá pega Nossa, vou dar pau lado agora Eita pega Gastão das aulas Nossa senhora Sai Oh, oh, oh Olha, olha Nossa Tomou uns combo nervoso agora Ai, meu Deus do céu O cara tá muito forte Eita, meu Deus do céu Sai, filha da mãe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juga, bicho louco Eu vou matar o que eu vou matar o que eu vou matar o que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sai Oh, é sério Você não morre, mano Você é louco Sabe o que é o pior? Nosso spawn é do outro lado do planeta Terra Pior, mãe Eu tô batendo aqui Loucão Vem, seu rato maldito Eita pega Sai fora, seu bicho louco Ai, meu Deus do céu Peguei foguinho no rolê Opa, eu também tenho Pega Sai Eu também tenho Nossa senhora Acabou Se ferrou, bicho louco Esse arco não tem infinito Eu peguei o rack errado Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Deu o lagzinho do louco aqui Meu também deu o lagzinho Esse ratinho ele passa no meio das pernas da gente Ele não conseguiu ver nada Nossa, ele passa no meio das pernas dos outros Filha da mãe do caramba Eita, toma pra olhada na cara Oh, meu Deus do céu Oh, rato Você não morre? Oh, eu não sei de nada Ai, meu Deus do céu Eita, pega Ah, não funciona? Sai, capiroto Sai da minha vida Deixa eu comer minha maçãzinha do bicho louco aqui Ai, meu Deus do céu Sai, pegou fogo, bicho louco Tá, agora vai Eita, comeu o capiroto Nossa, tem a flecha fregante Vai sair daqui Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ô, você não pega fogo? Eu não pego por causa da maçãzinha, entendeu? Ô, ô, é sério Esse negócio vai até quando? Vai até amanhã? Eu só fiz uma espada Tô vendo minha espada quebrando A gente já deu mais 200 hits Não morreu ainda, nenhum Tem muito hits nesse bagulho louco Sim, o negócio tá complicado aqui Nossa, ela agou tudo Eita, pega Nossa senhora Nossa, o cara me jogou na parede Nossa, ele é um ratinho pequenininho Eu não consigo acertar Eu vou combar ele Ai, capiroto, eu vou morrer, eu vou morrer Foi por fogo Sai, filha da mãe Sai, filha da mãe É complicado esse negócio É quem acabar com a capirota primeiro, pelo jeito Vai, ai, lagou, lagou Travou tudo Ai, meu Deus Eita, pega Travou tudo o negócio aqui Nossa Bicho louco Você é um ratinho malvado Nossa, deixa eu correr Nossa senhora Sai, seu rato louco do caramba Sai, travando tudo Corre, capiroto Falou Vou esperar passar a refeição Nossa senhora Tá difícil, meu Deus do céu Oi Esse bagulho pegando fogo aqui, mano O bagulho tá difícil, viu Deixa eu ver se eu consigo pegar Esse bagulho Tá acabando esse negócio Eita, pega Vou matar Nossa, eu vou matar agora Agora Nossa, travou tudo Nossa, travou Travou, travou Meu Deus Ai, lagzinho louco Eu não tô enxergando nada Ai, gatinho malvado Você jogou um rato, monstro Nossa senhora Eu vou atrás desse cara Eu vou atrás Para de fugir Sai fora Vou comer tudo Sai, vem pra luta Já comi a capirota Agora vamos lutar Nossa, seu cara fugiu Ai, meu Deus do céu Ele tá dando loucura Cadê esse bicho? Nossa, ele é um rato mutante Ele teleporta Pra tudo lado Nossa senhora Eu não tô vendo mais nada Meu Deus do céu É sério, tá muito complicado Sério, porque o lag tá ajudando Tipo, ele tá atrapalhando Na verdade É, tá atrapalhando Nossa, eu vou combar agora Ai, meu Deus Fiquei louco Fiquei louco, meu Deus Cadê esse cara? Nossa senhora Sai daqui Sai Ai Ai Ai, meu Deus Sai, sai Bora, a luta infinita A luta infinita Da capiroto Nossa, eu vou combar Vamos lá muito Nossa, meu Deus do céu Eita Pega, vou apelar agora Não Meu Deus do céu Vem Vem, seu danadão Bicho louco Nossa senhora Muito forte Cara, saiu voando, mano Eita, pega Vai voar agora Se liga Eu vou comer o de cabelo Só pra brincar um pouco E é nóis Cadê esse cara, mano Nossa, eu buguei Buguei tudo Nossa senhora Cadê, cadê Nossa senhora Eu acho que é a espada Que tá fazendo isso Nossa, você voando Ai, vou morrer, Jesus Corre Bate, bate, bate Pera Ai, 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 ai Eu vou morrer Por pouco Nossa senhora Calma Tá de luta infinita Agora vai, agora vai Luta infinita Ai, meu Deus Eu vou morrer, Jesus Lagou tudo, lagou tudo Lagou muito, lagou Ai, quase, Jesus Cristo O que tá acontecendo Ai, o que aconteceu Na minha vida Eu não estou vendo Tom, você está comigo ainda É Jerry Jerry, eu não sei Né, o que eu tô falando Mas Eita, pega Nossa, tô travando Não consigo encher Meu Deus do céu Deixa eu fazer um negócio Aqui, ô Jerry Rapidinho Tá, eu também vou fazer Eita, pega Meu Deus do céu Tá difícil Pronto, pode ir Agora vai, eu acho que vai Eita, meu Deus do céu Nossa, vai agora Nossa, vai tomar muito hit Ai, meu Deus do céu Vou morrer, meu Deus Eita, pega O cara saiu fugindo E o cara fugiu pra caral Ih, fugiu Chorou Chorou Eu não fiz nada, não Chorou, lagou Nossa, até troquei Quase troquei a língua Do meu jogo aqui Oi, oi Olha onde eu tô Configuração Eu não tô vendo Meu shank tá no dois Você vem pro terreno aqui Eu vou lutar aqui Meu shank tá no dois Vem, meu bagulho louco Eu vou diminuir meu shank também Porque tá complicado Tá no dois Aqui o bagulho Agora vai Tá complicado Meu PC não é ruim, gente Nossa, seu PC é bom Eu tô vendo, bicho louco Você aí Eu tô vendo você Vem Que não vou atrás Ai, meu Deus do céu Opa Eita Pega Eita Opa Eita Aqui, meu Não tem jeito Não Vai quebrar A armadura Olha mais Agora vai ficar assim Você vai ficar assim Você acha que sempre Isso vai funcionar comigo Você acha que é sempre Então Você acha que tá fácil Sai, filha da mãe Sai, sai, sai 50 capirotes que não acaba Ai, meu Deus do céu Sai, meu Deus Aqui é bom Sai Nossa Quase que eu morri Quase que eu morri Meu Deus Sai Sai, meu Deus Não, não é O cara tá um bicho louco, mano Ele tá muito forte Não para Seu filho da mãe Bicho louco Nossa senhora Já vai tomar agora Eita Pega Nossa Já tá aqui no foguinho Ferrou Não vou conseguir fazer nada Que eu vou morrer Eu vou morrer Não vai dar como eu escapar Ai, eu tô me matando Cara, eu tô largado Meu Deus Eu tô largado, meu Deus Sai daqui Eu morri Largou tudo Eu caí na minha papalava Meu Deus Sai, bicho louco Eu aprendi uma coisa na vida Sempre faço Sai, não tá dando Morri Não dá Ah, eu perdi Olha só a armadura Tom Ai, caiu Quebou tudo Ah Sempre faço Uma armadura extra Ah, meu Não gostei Chorei largado Olha aí Sobrou três macias douradas Pra mim ainda Nossa senhora O cara tá mó bom Ganhei Ah Nossa O ratinho ganhou do gato Não teve condição esse bagulho louco Não teve condição Mas gente É basicamente isso Não podia look potion Só podia Unlucky potion Tá Pra quem não sabia E também É basicamente isso Sim Deixa o like E compartilha o vídeo Dessa vez aqui Deu uns lagzinhos Mas relaxa Porque é dificuldade Entendeu A gente jogou no modo insano Fala aí Sim Nois Tira pvp Até o lagzinhos Rapaz A configuração dele É muito boa Juro Não sei o que aconteceu Mas é nóis Tamo aí Então é isso Até o próximo vídeo Nossa Quase maté De novo Tchau